sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para começarmos mais uma semana de novidade do Vascão, Vasco joga quarta, Vasco joga sexta, ainda há muita confusão por meio disso tudo, está conhecendo nosso canal agora, chega aí se inscrevendo, é só apertar nesse botão vermelho de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like, o like ajuda muito o nosso canal e compartilha para geral, hoje tem novidade no canal, novo quadro que se inicia hoje em nosso canal, confira comigo no final do vídeo, Justiça determina que Campelo apresente lista de sócios, ou seja, o homem tem aí alguns dias para estar apresentando à Justiça a lista de sócios, uma decisão judicial, infelizmente é o mais recente capítulo do processo eleitoral do Vasco, Quero paz no Vasco, em decisão assinada no domingo em tornada pública nessa segunda-feira, a desembargadora Valéria da Xux, da 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, determinou que o presidente Campelo tem cinco dias para apresentar a lista de sócios aptos a votar no clube, chega, o Vasco não suporta mais isso, tá, senhor Alexandre Campelo, apresente a lista de sócios, não queremos outro golpe, não queremos mais uma bagunça dentro do Vasco, trata-se de um eliminar, ou seja, cabe recurso, é um eliminar, ainda cabe recurso, é uma pena que tenha que levar à Justiça para apresentar o número de sócios votantes, o pedido foi feito, né, por dois dos cinco presidentes de poderes do time de São Januário, cinco presidentes do time de poderes, é muito poder dentro do Vasco, a gente sabe como é que é, um deles foi o Roberto Monteiro, do Conselho Deliberativo, e Edmilson José Valentim dos Santos, Conselho Fiscal, ou seja, mais uma etapa para a Justiça no gigante da colina, uma pena, tá, eu sempre vou falar isso aqui, se não ama o clube, deixa, né, dá licença do clube, nós torcedores já não suportamos mais, nós somos uma torcida apaixonada pelo clube, nós não merecemos isso, nunca merecemos isso, um salve meu amigo Paulo Mainete lá em Cachoeiro de Itapemirim, quero convidar vocês para estarem conhecendo meu canal de história, tá, o link tá aqui na descrição, tá passando aí nessa televisão aí, nosso humilde canal de história, estamos começando agora, meta de mil inscritos e quero também lotar de vascaíndos lá, lá tem aulas de história, nós temos mitos, lendas e quero contar com vocês, o link tá na descrição, se inscreve e chega lá dando aquele oi que eu estarei respondendo a seu comentário, meu muito obrigado, queridos, Vasco planeja, tá, para julho agora, final de julho está colocando o gramado nos CTs, nos dois campos do CT, aos que já me perguntaram aí, estou trazendo essa resposta para vocês, meus queridos. Na quinta e na sexta, o Vasco divulgou, né, o que já foi concluído, ó, pavimentação da Praça da Bandeira, onde fica o máximo de 30 metros, coisa linda, instalação do muro lateral do lado direito do terreno, nivelamento da brita na área de dois campos, no que diz respeito aos campos, antes do nivelamento da brita, foi feita a instalação da drenagem, os próximos passos são, nivelamento da areia, instalação de sistema de irrigação e o plantio da grama, então, para o final de julho, se tudo caminhar da forma que está planejado, no final de julho, os CTs já terão ali a grama, queridos, o nosso CT vai ficar coisa linda, hein, é, um salve para a nossa amiga Marilane, ela que é membro aqui do canal, seja você também membro do canal, fortaleça o nosso canal, queridos, e aquela novidade, eu vou até ir lá para o cinema, merece cinema, o nosso novo quadro, além do Puscas da Colina, que nós temos feito ali, né, durante a semana, agora, nós vamos, essa semana, dar um novo quadro, que é o momento marcante do gigante da colina, qual foi o momento mais marcante do Vasco da Gama? E hoje, nós vamos colocar esse gol aqui, ele, Juninho Pernambucano, tá aí, é o primeiro a ser votado por você, você vai estar votando aqui nos comentários. A gente costuma dizer na gira do futebol, eles sabem da arte de catimbar, vai o Juninho na cobrança da falta, O segundo, o gol do Romário na virada histórica, tá passando aí para vocês. E o terceiro, nós vamos estar marcando também aquela que o Pedrinho mandou a mulambada, ó, 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 Vocês estão lembrados? Qual dos três? Para a gente estar passando aqui no Domingão da Colina e mostrando qual foi o momento mais marcante. Selecionamos só três, é claro que semana que vem teremos mais três, se Deus assim permitir. Então vote, opção número um, você vai estar votando no gol do Juninho Pernambucano. Opção número dois, o gol do Romário, da virada histórica. E a três foi a do Pedrinho dando aquele chocolate inesquecível na mulambada. Vamos que vamos, né, queridos? Tenham todos uma excelente e abençoada semana. Fiquem com Deus. Valeu!